O embate saiu do campo técnico jurídico e foi para o campo pessoal. Os promotores Daniel Marota Martinez e Adriano Bozola se sentiram atacados pelo advogado Gustavo Tavares, que cuida da defesa do ex-prefeito de Perdizes, Fernando Marangoni, que você viu na reportagem há pouco. Mas os promotores entenderam que o advogado teria mentido ao dar entrevista, dizendo que eles coagiram o ex-prefeito a assinar a carta de renúncia e que as provas foram fojadas. Se isso ocorreu mesmo, o advogado Gustavo, que acompanhava o depoimento e o flagrante, digitou e assinou a carta de renúncia junto com o prefeito, deveria ter chamado imediatamente os conselheiros da OAB para denunciar o fato. Se teve coragem de denunciar agora, deveria ter tido na época também. Cabe a quem acusa apresentar as provas do que diz. E agora a situação vai ser tão rivalizada que o caso do ex-prefeito deve ficar em segundo plano, porque para o Ministério Público é questão de honra que o advogado prove o que disse. E se não provar, poderá haver consequências na justiça criminal e também na justiça cível. Gustavo Tavares está confiante que as provas anuladas em primeira instância pelo juiz substituto não serão validadas pelo tribunal. Com isso, a investigação contra o prefeito perderia o valor e ele não responderia mais pelo crime. Portanto, não voltaria para a cadeia. E o prefeito ainda espera retomar o cargo, mas, como já disse Danilo Caixê, está aqui neste espaço. Ele ainda precisa explicar porque fez acordo para receber propina pilhando os cofres da prefeitura que administrava. Alexandre.